A OG é a grande campeã do The International 2018. A MIBR venceu as OTAQ Cup Masters, o Flamengo está na final do CBLOL e a Redemption venceu a PEN Gaming e garantiu a sua vaga no CBLOL 2019. Esse é o Quick Play, o programa semanal do Versus com todos os destaques dos esportes. Eu sou Helena Nogueira e essas são as notícias de hoje. Oso, oso, oso! De virada é mais gostoso! A OG surpreendeu e deu a volta por cima na final do The International, vencendo a Paris Saint-Germain LGD por 3 a 2. Na série melhor de 5 do Mundial de Dota, a OG levou a primeira partida, mas depois disso perdeu duas vezes de lavada para os chineses da PSG. Assim, faltava apenas uma vitória para a PSG levantar o Aegis. Tudo estava encaminhado para eles vencerem o quarto jogo. Até que, a OG deu a volta por cima, invadiu a base inimiga e derrubou o ancestral. Com tudo igual, a série foi para o quinto jogo, que foi lacrado pelos europeus. Com a vitória, a OG levou para casa nada mais, nada menos que 11 milhões de dólares. O Nothale e o Topson até choraram, mas foram lágrimas de quem ficou milionário. E aí, eu quero saber, o que você faria se você ganhasse todo esse dinheiro? Deixa aí nos comentários! Enquanto rolava o TI em Vancouver, a MBR fez bonito lá em Hong Kong. A equipe brasileira de CSGO venceu a Team Kinguin na final das OTA Cup Masters e levantou o caneco. A decisão do torneio rolou no último domingo e teve uma atuação de gala do Fallen e companhia. Os caras venceram os poloneses na série melhor de 5 com tranquilidade, por 3x0. E tem mais, viu? A equipe não perdeu um mapa sequer durante toda a competição. Coisa mais linda! As OTA Cup Masters foi a estreia do Ianko como treinador da MBR. E, né? Deu bom! A MBR volta a jogar ainda nessa semana, na quarta-feira, dia 29, na DreamHack Masters Estocolmo. O Flamengo está na final do CBLOL. No último final de semana, rolou a semifinal do campeonato e o BRTT e companhia venceram a CNB por 3x0. O rubro negro fez três jogos rápidos e dominantes. Com os coreanos brilhando, a equipe controlou o Rift e teve ótimas iniciativas em grupo, deixando pouco espaço para a recuperação da CNB. Para você ter uma ideia, o primeiro jogo terminou aos 35 minutos, o segundo aos 24 e o terceiro aos 26. Não foi dessa vez para os blummers no LOLzinho. O Flamengo vai enfrentar a Kabum na grande final do CBLOL, que acontece no dia 8 de setembro, lá no Auditório Araújo e Viana, em Porto Alegre. Quem será que vai conquistar a vaga por Worlds, hein? Me conta para quem você está torcendo aí nos comentários. E no domingo, quem saiu vitoriosa em League of Legends foi a Redemption. A equipe venceu a PEN Gaming na final do Circuito Desafiante e, com isso, conquistou o seu lugar no primeiro split de 2019 do CBLOL. Assim como o Flamengo, a Redemption fez uma série consistente, sem deixar chances de reação. Com iniciação forte e boas sequências, a equipe venceu a PEN por 3x0. E com a derrota, a PEN Gaming vai tentar seu espaço no CBLOL na série de acesso. A série de promoção da CBLOL acontece nos dias 14 e 15 de setembro e a série de acesso acontece no dia 16. E aí, será que a PEN Gaming consegue subir? Fica aqui mais um Quick Play. Para ficar por dentro de tudo o que rola nos esportes, acessa o versus evs.com.br. Deixa aí também o seu like, aperta o sininho, se inscreve aí no canal, que eu vejo você semana que vem. See ya!